Eu sou bem cantado Paro em ti Que o meu chapéu Não se me dava morrer Se ouve-se grande no céu Ribeira No encho é Vossa por Baixo da ponte Até chegar à barragem Muito certo Tato se rompe As meninas Desde as aldeias Vão à barragem a pé Passa por baixo da ponte Ribeira Do encho é Minha natura Presa no leste Como é Antigamente Já não corro Encho é Tanta gente Descontente Ribeira Ribeira Do encho é Passa por Baixo da ponte Até chegar à barragem Até chegar à barragem Muito certo Até chegar à barragem Do encho é Que o meu chapéu Aliás Que o meu chapéu Até chegar à barragem O que o meu chapéu É E De